E aí galera, tudo bom convosco? Vocês estão aqui para gravar um vídeo para vocês de Roblox E gente, estamos aqui no Tower, né? Vou fazer um vídeo aqui Aqui, tentando passar o Tower E então gente, em não sei, em princípio eu não vou conseguir passar Mas, entre aspas, eu acredito que não Porque tipo, o tempo já está acabando o vídeo E já estou na segunda fase Porque a primeira fase é meio facinha, já, vou admitindo Meio facinha Gente, vou esperar o tempo acabar Olha para a minha cara, gente, olha para a minha cara Olha para a minha cara, galera, olha para a minha cara Eu estou sério Não estou sério, estou feliz, não te acho Gente, eu tenho que ir para a minha cara Gente, gente, que isso? Vem rápido, cabeça de cholé Gente, com certeza eu vou cair nessa fase Com certeza, com certeza Com certeza Com certeza eu vou morrer nessa fase Com certeza Com certeza, gente, porque não consigo, não Gente, a coisa está muito longe Sim, gente, só até agora Eu só ganhei Gente, vai ser muito impossível Eu consegui passar o Tower Impossível Gente, eu vou mostrar aqui uma Calma Calma, gente Essa fase é muito fácil Gente, ainda bem que isso às vezes não buga Às vezes mais Vem falar porque senão é daqui a pouco que eu caio, né Isso aqui é muito fácil Gente, a banana Olha Gente, eu gosto de passar isso assim em primeira peça Pode entrar lá para a rubeira Que já é mais fácil Mas acho que é melhor enterrar Ou é melhor que eu tenho que queimar E eu não vou se cuidar E fazer as ruas No máximo de dois Não, pronto Não, faça Não, faça Não, faça Oi, faça na minha frente, menina Calma, gente Não, filha É, não É, não É, não É, não Se a gente tirar daqui A banda O karaoke E os fulentes Já não é barato Ah, mas a gente já tá aqui no rosto Tava, tava jogando Gente, deixa aqui jogar Gente, eu sou muito feia, né Galera, tchau